E agora vamos ajudar mais um casal no nosso laboratório. A Damaris reclama que o marido é muito estressado e não ajuda muito em casa. Já o Joab não gosta de chegar do trabalho e encontrar a esposa no computador, falando com gente que ele nem conhece. Vamos já já para o laboratório. Eu tenho trabalhado demais e também com o trabalho teve o nosso filho que acabou de ter um ano e sete meses agora. Além do seu cansaço, o seu estresse, que você chegava estressado e em vez de você deixar os problemas do seu trabalho lá fora, você chegava descontando em mim. E aí não tinha como eu te dar carinho, sendo que eu não estava recebendo carinho. Às vezes também eu chegava em casa e queria que você preparasse minha refeição, cuidasse de mim. Aí às vezes você ia para o computador, tinha uma novela e não ligava para mim. Eu faço alguma coisa para agradar você e nunca é reconhecido. Às vezes também quando eu reconheço o que você faz, às vezes você não dá nem tanta importância. Às vezes eu faço alguma coisinha para te chamar a atenção e você nem percebe. Não é que eu não perceba, é que você só quer fazer isso quando você chuta o pau da barraca. Eu acho que o eu não se reconhece assim. Mas eu acho também que isso é um eu. Eu queria fazer uma coisa para me desculpar com você e você achar que é para o lado. É, ele ia falar para se desculpar e eu queria reforçar aqui que o Joab está correto neste assunto, neste ponto. Por que ele está correto? Damares, quando ele pisa na bola, faz alguma coisa errada e depois ele vem tentando fazer um favor, fazer alguma coisa para te agradar. Aí você acha, agora não adianta mais, agora que você já fez a besteira, você vem querer me agradar. É importante essa tentativa do parceiro de tentar reconciliar-se com o outro, depois de uma situação difícil. É importante e o outro não deve rejeitar, porque ele vai simplesmente estender aquele clima ruim. Uma outra coisa também que o Joab falou, que quando ele chega em casa, ela está chateada e ela reclamou que ele fica todo estressado com ela. Na verdade, a realidade é que quando a pessoa trabalha fora, ela vem depois do trabalho para casa, ela está estressada. Isso é normal. Então, quando você tem uma parceira ao seu lado, ela entende isso e ela então procura ajudar. Minimizar, né? Minimizar o estresse. Isso tem que ser prestado atenção, especialmente no momento que a pessoa chega em casa, do trabalho. Quando a gente chega em casa, a gente está procurando o quê? O descanso, o alívio, a descontração. E o pior que pode acontecer é você chegar e o seu parceiro está ali, já pronto para te metralhar com todas as reclamações que veio pensando, acumulando o dia todo no caminho do trabalho para casa. Você não deve fazer isso. Nem a Damares, nem o Joab, vocês têm que entender o seguinte. Quanto tempo leva para a minha esposa, ao chegar do trabalho, para se aclimatar, para relaxar e dizer, cheguei em casa? Quanto tempo? Às vezes demora 15 minutos, às vezes demora meia hora, uma hora ou um pouquinho mais, depois só do banho, depois da janta, depois que as crianças estão na cama. Às vezes demora mais um tempo. E você tem que notar esse tempo que o seu parceiro precisa para poder relaxar. E aí sim, se você quer trazer algum assunto mais difícil de conversar, aí aquele é o momento de você falar. E não logo que a pessoa chega estressada. Tá bom? Vamos continuar assistindo a conversa para ver quais outros erros que eles estão cometendo. Também que seja. Mas é para me desculpar, é para te agradar. Eu queria mais que você me ajudasse pelo fato que se as coisas estiverem mais organizadas, a caixa estiver mais organizada, a gente vai ter mais tempo para a gente. Enquanto isso não acontecer, você chega e eu estou cansada, eu vou deitar. Porque você fala, fala, fala que eu fico no computador, mas quando eu levanto da cama para fazer comida, para fazer alguma coisa, você já gruda também no computador. Eu acho que você tem ciúmes de eu ter tantos amigos pela internet, de eu conversar com as pessoas. Eu não tenho ciúmes de eu ter tantos amigos, eu não gosto que você conheça as pessoas que eu não conheço, e você não querer me falar. Você não fala assim, amor, quem é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Com quem você está falando? Você fala com esse tom, com essa ironia, e eu não gosto disso. Bom, vamos falar sobre essa questão aí do Facebook, né? Porque a questão que, veja só, não sei se você percebeu, Cristiane, ele trouxe o assunto do Facebook para ela, de que ela tem amizades com pessoas que ele não conhece, até antes, ele falou que quando chega em casa, ela está no computador, normalmente. Exato, tem essa questão, né? Que os dois, que causa estresse nos dois. Só que ela, ao invés de se dirigir à reclamação dele, ela logo mudou o foco para o jeito de como ele fala com ela. Quer dizer, ela não respondeu à reclamação, não falou do assunto, e ainda jogou um outro problema para cima dele. Damaris e Joab, quando a gente se comunica no casamento, a gente tem que parar para ouvir o que o outro está falando. Então, se ele fala dos seus amigos que ele não conhece, que você tem contato no Facebook, trate desse assunto. Não mude o foco da maneira que ele fala com você. Isso também é um problema, mas você tem que tratar desse problema outro momento, separado. Depois que você resolver o assunto do Facebook, aí você fala, agora amor, que a gente já combinou nessa questão do Facebook, posso falar com você sobre essa maneira que você fala comigo? Eu gostaria que você falasse de uma maneira mais gentil comigo, que você vai ter melhor resultado. Aí sim é momento de tratar do outro assunto. Mas não embolar, já jogou um problema na frente, aí vem e coloca outro problema em cima, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão resolver nenhum. E a questão não é ciúme dele, Damaris, eu não acho que é ciúmes dele. Por exemplo, se você chegasse em casa, depois do trabalho, e o seu marido estivesse lá conversando com gente no Facebook, assistindo novela, vendo coisa e dando mais atenção a tudo menos a ele ou a você, você também não ia gostar. Então o que acontece? Ele não sabe lidar com esse problema, ele começa realmente a ter uma implicância com essas pessoas que tiram o tempo da esposa dele. Além de tirar o tempo, são pessoas que ele não conhece. Então qual a sua razão para isso? São pessoas do seu trabalho, é uma necessidade para o trabalho que você tem esse contato? É uma coisa mais de diversão? Algo que está trazendo insegurança, desconfiança, ciúme para o Joab? Então você tem que negociar com ele, talvez você tenha que abrir mão dessas amizades, porque elas não são necessárias para a sua vida. Se você quer ter amigos, o ideal é que os amigos do casal sejam em comum ao casal. Ou seja, eu não tenho amigos ou amigas que a Cristiane não conheça e vice-versa. Para vocês evitarem essas questões de desconfiança, ciúmes, vocês têm que ter amigos em comum. E amigos que prejudicam, fazem mal ao casal, eles devem ser removidos do círculo de amizade de vocês. Eu te conheci de um jeito, te conheci uma pessoa carinhosa que não me machucava. Hoje em dia não, hoje em dia você fala o que você quer falar. Você só vê também só os meus defeitos, você não tem paragem de pensar nas minhas qualidades. O que você me deixa mais chateada é quando eu peço para você fazer alguma coisa para mim, e eu chego em casa no dia seguinte, você não fez o que eu pedi para você fazer. Eu estava pedindo para você todo dia limpar meu tempo, aí você não limpou. Aí eu tive que acabar limpando. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido de filho, cuido de marido, tem que te dar carinha no final. E você não pode lavar seu tênis? Você viu tanto de roupa que eu lavei na mão, porque a máquina quebrou. Então você tem que parar e pensar. Se isso é mãe a sua, se você quer chamar atenção, você é uma coisa que tem necessidade. Porque quantas vezes você falou para mim fazer, ah, amor, estou com vontade de comer uma coisa diferente, eu fui fazer, para te agradar. Eu tenho que te ajudar de vez em quando. Às vezes eu lavo uma louça, às vezes eu faço uma comida, às vezes eu levo para você um café da manhã na cama. Eu admiro muito o seu jeito de querer me proteger, de querer proteger o neném, esse jeito de querer trabalhar, para querer conquistar tudo o mais rápido possível. Você sabe disso, que eu te amo. Eu sei. Eu tenho admirado você bastante pela sua garra que você tem, pela vontade que você tem de ir em frente, de lutar, de não abaixar a cabeça. Eu quero parar de jogar companhia em você. Eu quero assumir a minha responsabilidade, tipo, de nosso tempo, de eu ter mais tempo para você. Eu estou disposta a abrir mão de um tempo, alguma coisa, para ter um tempo para você e para mim te dar mais carinho. Então, vamos aqui ver essa parte final, o que vocês podem aprender, Joab e Damaris. Damaris, você lembra quando você falou do jeito que o Joab fala com você quando você está no Facebook? Você falou que o jeito de falar pode mudar toda uma frase. Aí veja o que aconteceu com respeito ao tênis. Ele deixou o tênis lá para ela lavar, pediu que ela lavasse e tal, passou o tempo, ela não lavou, ele acabou lavando. Aí ela diz, mas você não viu tudo que eu faço aqui em casa? Você poderia pelo menos lavar o tênis? Tá bom. Então, nesses casos, quer dizer, ele tinha uma expectativa, porque ele pediu que ela fizesse alguma coisa, ela deixou lá, ele esperando que ela ia fazer e não fez. Depois, na cabeça dela, o tempo todo pensando, não vou fazer porque eu já faço tanta coisa e isso é o mínimo que ele pode fazer. Mas ela não comunicou isso para ele. E quando comunicou, fez como fez aqui agora. Ó, eu faço isso, 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 isso. Pelo menos você poderia lavar o tênis. Quer dizer, olha o jeito que ela fala também com ele, né? E outra coisa, às vezes o problema não é o tênis que você não limpou para ele. Às vezes, o marido, quando reclama, às vezes, de certas coisinhas bobas, que a esposa não fez, que ele pediu várias vezes, ela não fez. Na verdade, na verdade, ele se sentiu desrespeitado. E até... Ignorado, né? Ignorado. Então, assim, não fique focando só na questão do tênis. Às vezes, o que ele quer, na verdade, é saber que ela apreciou. Poxa, eu aprecio tanto que você trabalha, tanto para a nossa família. Eu estou aqui em casa, o dia todo em casa com o meu filho. Ele está lá fora trabalhando. Eu posso limpar esse tênis para ele. Quando ele chegar em casa hoje à noite, ele vai ter um tênis livre para ele usar, mas amanhã... E se o caso for que você não puder, realmente, ou achar assim, bom, eu já estou com tanta coisa para fazer, eu gostaria que ele fizesse isso, então seja aberta nessa comunicação. Fale com ele, olha, Joab, você sabe que eu sempre limpo os seus tênis, mas dessa vez eu estou com tanto... Olha a pilha de roupa que eu tenho para passar, não dava para você fazer dessa vez. Fale desse jeito, faça o pedido, explique-se. Eu tenho certeza, como ele já falou, que ele às vezes lava roupa, às vezes ele faz a comida. Ele não é o tipo do marido que fica com as pernas para o ar em casa. Com certeza isso não será uma questão, mas é necessário que você comunique isso para ele, tá bom? E do jeito certo. Então, a apreciação está faltando muito nesse casamento, né? Nos dois, né? Porque tanto ele também, que ele não aprecia também o trabalho que ela tem em casa, tudo o que ela faz em casa. Então, ele precisa também investir mais nisso, elogiar mais, até mesmo notar certas coisas que ela fez por você, né? Ela fez uma comida diferente naquele dia, ou ela fez uma coisa que você não esperava, você notar isso, faz, é muito importante para ela, porque ela vai fazer mais, né? E a mesma coisa ela fazer com ele. Ele gosta, eu percebi que ele gostou muito, quando você falou das qualidades dele. Faça mais disso, Damares, tá bom? Vamos aproveitar e dar uma sugestão para o Joao e para Damares. Gastem pelo menos um minuto por dia para blindar o casamento de vocês. Criem um hábito e façam isso todos os dias. Acompanhe, por exemplo, esse minuto do casamento que nós separamos só para vocês. Que a comunicação é tudo no casamento, você já sabia. Mas como se comunicar bem com seu parceiro, sem criar problemas, não é tão óbvio assim. O que falar e como falar são pontos muito importantes. Mas não adianta saber o que quer dizer, nem falar com aquele jeitinho, se você não souber quando falar. A hora de falar e a hora de calar. Nem sempre quando você está louca para conversar, é o momento que o seu parceiro está pronto para ouvir. Como quando ele está assistindo o futebol dele, por exemplo. Ou quando ela está estressada ou naqueles dias. E quando você está nervoso, também não é a melhor hora de falar tudo o que vem à sua cabeça. Deixar o nervoso passar, saber esperar o momento que seu parceiro está de bom humor e aberto a uma conversa, fazem parte de uma boa comunicação. Então lembre-se, a hora de falar e a hora de calar.